Ei gente, tudo bem? Olha só, estou aqui na Becasa, que é uma feira com as últimas tendências de decoração então eu vou mostrar pra vocês aqui os meus estandes favoritos de flores, decorações vocês vão se apaixonar junto comigo então é isso, já deixa o like aqui no início do vídeo e vamos lá comigo Bom, e eu vou começar mostrando alguns dos meus estandes favoritos vamos começar com esse de decoração dá uma olhadinha nesse lustre, gente olha isso aqui mas tem muita decoração e quadro bonito aqui nesse estande olha o tanto de opção de vaso que a gente tem aqui olha esses cavalinhos aqui na mesa tem expostos os jogos de prato é um mais lindo que o outro deixa eu mostrar pra vocês um dos meus favoritos é esse aqui eu achei lindo esse azul clarinho aqui muito, muito perfeito esse também está lindo e olha só esses abacaxi, essas jarras de abacaxi aqui estão perfeitas, olha isso não é jarra não, acho que é só alguma coisa de... ah, é um enfeite, na verdade aqui tem alguns quadros muito, muito lindos também esse aqui, ó, são três eu achei lindo, são araras e tucanos olha isso lá em cima tem um muito lindo também aqui tem alguns jogos de pratos nesse estilo mais orgânico também eu amei essa cor aqui o branco também está muito lindo e aqui, ó tem esse tom também que está perfeito esse stand aqui é um luxo que só pra começar, vocês já conseguem perceber pelo lustre e pela cadeira, né? olha isso gente, olha essa estátua aqui desse ano vou mostrar mais algumas coisas aqui agora eu vou mostrar os detalhes aí eu já mostro ele inteiro pra vocês dá uma olhadinha nesse lustre aqui olha isso parece um galho seco com vários cristais esse aqui está lindo também agora que está um pouco bagunçado que o pessoal vai olhando mas olha só essas almofadas azuis olha essa aqui, gente ela é tão macia aqui nesse sofá estão todos os tons de azuis ali tem mais no off-white e aqui, ó tem as pretas e brancas e lá um pouquinho mais verdinho deixa eu vir aqui olha essa que linda e aqui, ó olha o tanto você fica doidinho aqui nessa feira esse stand aqui também está incrível ele é todo numa pegada natural tudo que vocês vão ver aqui é de fibra natural desde o sofá as poltronas as mesinhas de centro a luminária o tapete as decorações olha isso na parede que lindo vou mostrar mais algumas coisas as almofadas também, ó um tecido de juta muito, muito lindo olha isso aqui tem algumas decorações eu amei essas caixinhas aqui com esse coral em cima eu achei que estava só em cima mas ele está grudado na tampa muito, muito lindo ele traz também aqui olha isso, gente essa poltrona e os espelhos olha eu aqui com a palhinha indiana também perfeitos olha só continuando aqui no stand olha as luminárias tem mais aqui mais aqui mais aqui olha o tamanho dessa aqui aquelas lá tão lindas também olha só olha os detalhes do sofá, gente que coisa mais linda olha aqui gente, dá uma olhada nesse tapete com essa forma orgânica que coisa mais linda e esse aqui então olha isso aqui também tem vários modelos eu amo tapete olha esse aqui que coisa mais linda o detalhe dele e esse aqui está perfeito também olha bom, agora a gente vai no espaço vocês vão enlouquecer comigo que é só flor então a partir daqui tudo isso aqui é flor não vou conseguir mostrar tudo mas vou entrar nos meus favoritos olha isso vamos começar por aqui já gente, dá uma olhadinha é flor que não se acaba aqui na entrada da loja eles fizeram esse portal de flores olha que coisa mais linda dá pra tirar foto ali no meio perfeito olha só as proteias que lindas e aqui tem um portal também muito lindo de flor também dá pra fazer uma foto bem legal aqui no meio eles fizeram todo um paredão de flor você fica aqui no meio olha que lindo que fica finge que é sua mão que você é minha mão aqui é outro cantinho lindo, lindo pra foto esse estande também com licença senhoras olha isso, gente meu Deus mais um portal lindo eu amei isso aqui é tipo um um cipó mas é de plástico olha só que legal e eu acho que vende também isso aqui olha só pra quem é decorador de festa enlouquece aqui gente esse aqui vai em homenagem às minhas seguidoras que tomam chimarrão olha que coisa mais linda e chique isso aqui bonita, né? olha o tanto de opção amei esse azul aqui gente, olha os cactos que coisa mais tudo de mentira, tá? mas olha isso super realista olha que lindo esse agora dá só uma olhadinha nas coisas de Natal que, não esse aqui é só o começo, hein? olha esses coelhinhos aqui tem mais dois espaços aqui na frente só de coelho gente, que lindezas olha esse minha filha esse coelho aqui é de louça aqui tem mais algum ah, esses de palinha são lindos, né? olha esse olha essa gente, eu não sei porquê mas na minha cabeça eu queria tudo o que eu ia fazer com isso eu não sei olha esse caminho de mesa vocês estão preparado pra enlouquecer comigo agora porque a gente tá em fevereiro e já temos decoração de Natal gente, dá? não olha os detalhes disso aqui minha filha de Deus pera, vamos com calma que a loja é enorme gente, não olha isso isso aqui é louça tá? não é plástico não gente, que coisa linda olha isso aqui olha essa caneca com um pinheirinho dentro de vidro que linda olha o presente dá uma olhadinha nesse jogo de prato dos quebranoses olha pra por petisco olha isso não, e eles estão perfeitos também, né? tem um enorme ali fora, eu já vou mostrar pra vocês olha essa arbrezinha, gente tem um Papai Noel verde aqui também que tá perfeito olha isso caminho de mesa ó o quebranoses branco olha isso no cavalo eu também sou apaixonado por essas vilas natalinas aqui olha essa que linda tem mais um monte ali, ó já vou mostrar pra vocês olha essa árvore olha essa árvore ali só tem Papai Noel Mamãe Noel mais uma árvore rosinha e olha aqui outros itens que eu amo as vilas de natal as vilas de natal as vilas de natal olha essa que linda, gente olha isso aqui, gente não, gente, não, socorro tá falando pra tirar foto que lindo, meu Deus olha isso aqui, gente não, não dou conta olha esse carro não, para olha só olha essas vilas de natalinas Uma árvore gigantônica, que também é uma entrada. Ó. Agora, olha esse quebra-nos aqui, do meu tamanho. Minha filha, olha os detalhes disso aqui. Lindo, né? 10 mil reais. Olha isso. Mais cavalinhos. Olha esse esquilo, que fofo. Papai Noel, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu não mostrei. Que eu amo Natal, minha época favorita. Opa, imagina. Aqui de cabeça, nos guardiões. Nossa, dá mais a... De Natal, né? Ó, aqui desse lado, tem mais um monte, gente. Não. Eu vou falar, gente, com não sei quantas vezes, gente. Mas não tem como. Porque olha isso aqui. As casinhas de bolacha. Tava tentando uma mordida. Olha esse trem. Olha. Meu Deus do céu. Vou ficar enlouquecido aqui, gente. Não é só eu, não. Todo mundo que tá aqui, ó. Tá enlouquecido, né, moça? Olha que coisa mais fofa o bonequinho dessa árvore aqui. Olha que ele vai embora. Lindo, né? E aqui continua a loja. Só que aí é outras coisas e decorações. Mas é isso, gente. Olha esses... Não. Isso aqui é enfeite de rico, né? Olha isso. Meu Senhor amado. Gente, olha esses enfeites aqui. Que coisa linda. Só pra finalizar esse cavalo aqui. Minha filha. Olha isso aqui. E é isso, gente. Se despeçam da loja. Tá todo mundo, todas as senhoras aqui enlouquecidas junto comigo. Mas é isso. Vamos achar outra coisa pra mostrar. Gente, vocês lembram desse quadro que eu fiz uma vez? Tem uns dois anos. Eu tenho impressão que depois que eu fiz, virou tendência no mundo. Olha isso aqui. Tem todo lugar da feira agora. Quero meus créditos. Outro quadro que tem bastante estande aqui na feira que tá vendendo é esses aqui. Que parecem uns tecidos amarrados e puxados. Mas fica a coisa mais linda pra colocar num pé direito bem alto. Aqui tem uns quadros bem lindos nessa loja. Ó, mais de tecido. Parece que se inspiraram em mim. Não sei não, hein? Olha que lindo. Olha esse aqui com barbante. Que coisa mais linda. É tipo um tecido atrás, ó. Em ondinhas. Parece um... Como que é o nome daquele tecido de cortina? Esqueci o nome. Mas, ó, tem mais alguns de tecido aqui. Esse verde. Olha aqui. O azul. E esses aqui estão lindos também. Olha isso. Que delicado. São duas camadas. E aí parece um... Não sei se pelo vídeo dá pra ver, mas ele tem uma profundidade. Tem uma camada de vidro na frente, onde tem o desenho. E atrás tem outra. Ó. Tá lindo esses aqui de borboleta. Olha aqui. Mais de corda também. Que lindo. Perfeito, né? Olha que legal esse aqui. Que sai de um pro outro. Nessa caixa de acrílico. Lindo, né? Já tô aqui em outro estante, que são vários corredores que se cruzam. E as decorações ficam todas nos nichos aqui. Olha que coisa mais linda isso. Esse porta-livros. Isso aqui também eu amei. Achei super delicado os vasinhos. Gente, olha essas baleias. Que coisa mais linda do mundo. Meu Deus, tô apaixonado. Olha isso. Os elefantes também estão lindos. Olha isso aqui. Tem o pequenininho e o grande. O mesmo material da baleia. Que linda a escultura do abapuru, da Tarsila. Com o cacto atrás. Apaixonado. Olha o cavalo. Sabe que eu amo cavalo, né, gente? Olha que lindo. As ampulhetas. Essa aqui tá linda. Pessoal, olha esse vaso aqui. Que per... Nossa. Parece uma joia, né? Tô apaixonado. E tem um porquistinho aqui. Que eu achei tão fofo. Tem esses aqui, ó. Que é os dois, um em cima do outro. Aí tem esse aqui que tá sozinho. E esse aqui, que é uma... Olha isso, gente. Ah, meu Deus. Que fofo. Esses vasos também tão lindos. Ó, bem fininho. Essa ampulheta também é muito legal. Deixa eu virar ela aqui. Pra você ver o jeito que cai. Olha, não é uma areia. É tipo uma bolinha de... Não sei do que, mas é muito legal. Mas, olha essa aqui. Que lindo, né? Outro item que eu amei são esses cactos aqui, ó. Tem o preto também, que é perfeito. Meus amores, olha que chique esses copos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês com muito cuidado, tá? Que eu não posso quebrar nada. Olha esse azul. Que coisa mais linda. E aqui, ó. Tem de todas as cores, pra vocês ficarem louquinhos comigo. Olha que linda essa luminária de chão aqui também. Perfeita, né? Toda de lightzinho. Ah, tem uma ali também, um pouquinho diferente. Os anéis. Muitos abajures. Que legal isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo todas as novidades. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou. E não esquece de se inscrever no nosso canal. E acompanhar o nosso Instagram, que é arroba Casa Do Edu. Um beijo e até lá.